Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, o vídeo de promoções para vocês hoje do AliExpress e os preços estão ficando muito interessantes, principalmente placa de vídeo, rapaziada, a placa de vídeo não está parando de cair o preço, mas antes de mais nada, apoie o nosso trabalho deixando o like, divulgando para o seu amigo que quer pegar uma placa de vídeo com um preço bacana e também pessoal, não esqueça de participar do meu canal de promoções do Telegram, se vocês querem essas promoções em primeira mão, está aqui o canal de promoções, já postei tudo lá, beleza? E durante o dia eu posto mais outros produtos que forem surgindo, beleza? Então vamos lá pessoal, sem enrolação, começando aqui pessoal, pelo Ryzen 5 3600, é um processador muito interessante, beleza? E ele está saindo aqui pessoal, 643,17 e aí pessoal, é o seguinte, a loja está dando um cupomzinho de 15 reais, vocês vão pegar esse cupom da loja e aí esse 3600 vai sair por 627,61, mas a gente consegue abaixar mais ainda o preço desse 3600, só que é o seguinte, para você abaixar o preço do 3600, você vai ter que criar uma nova conta, uma conta que você nunca utilizou, você vai criar, coloca o endereço certinho e você vai usar esse cupom de novo usuário aqui, que ele dá 34,46 de desconto e aí esse 3600 vai sair por 593,15. Inclusive, para qualquer produto que eu postar aqui para vocês que não tiver cupom de desconto, você cria uma nova conta e pode estar utilizando este cupom de novo usuário aqui para estar aplicando em alguns outros produtos, beleza? Então vamos lá pessoal, agora RX 550 de 4 GB aqui, saindo a 589,64. E aí pessoal, se você utilizar o cupom de desconto aqui, que a loja está dando de 20 reais, você vai pegar lá, né? E aí ela vai sair por 568,89, é uma ótima placa, tem 4 GB, já dá para rodar bastante coisa, já tem vários testes no canal aqui, tá? O meu modelo é Veneda, mas esse modelo aqui é praticamente a mesma coisa, tá? Temos aqui pessoal, o GTX 1060 da Galaxy e aí você vai vir aqui nesse segundo link, por quê? Nesse segundo link, eles estão dando aqui um cupom de desconto de 25 reais. E aí é o seguinte, a 1060 de 3 GB vai sair 858, com cupom de desconto ela deve cair ali para os 820 e alguma coisa. A de 5 GB está saindo a 956, com cupom de 25, ela vai cair para uns 930. E a de 6 GB está 1022, com cupom de desconto ela vai cair ali para mais ou menos uns 1097, beleza? E aí pessoal, agora a gente tem aqui pessoal, 1660 Super, modelo Big Mac da Max 1, nova. Lá eles dão 3 anos de garantia, mas infelizmente essa garantia não vale aqui no Brasil, mas é nova a placa. Está saindo aqui a 1841,49 e aí como vocês podem ver, a loja está dando um cupom de desconto de 103,75. Você vai pegar esse cupom, e aí essa 1660 Super, pessoal, vai sair aqui por 1703,29, rapaziada. Então está num preço excelente. E agora pessoal, RTX 3060, modelo de 12 GB da Galaxy. Está saindo aqui pessoal, vocês vão selecionar esse modelinho aqui, 2940,85. E aí pessoal, se vocês utilizar o cupom de desconto aqui, ICM25, que dá 143,57 de desconto, essa RTX 3060 vai sair por 2787,29. Lembrando que você também pode estar parcelando. Eu esqueço às vezes de mencionar isso. Então vamos ver aqui, por exemplo, você pode dividir aqui em até 6 vezes 100 juros, mas se você dividir em 12 vezes, o AliExpress não mete a facada, como aqui no Brasil, às vezes de mil reais de juros. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só, se você dividir ela em 12 vezes, ela vai sair 12 vezes de 237,84. E o total valor dela parcelado em 12 vezes vai ser de 2.854,18. Tá pessoal, ou seja, no máximo aqui eles estão cobrando 60 reais de juros, dividindo em 12 vezes. Então, mesmo se você for taxado, vale muito a pena. Vocês mesmos podem fazer essa experiência. Pega qualquer 3060 aqui do Brasil e divide em 12 vezes para vocês verem quanto que ela vai sair. Então, mesmo se você for taxado em 200 reais, vai valer muito a pena. Você vai economizar muito dinheiro, beleza? Então, tá aí. Um excelente preço, uma ótima marca. Temos também, pessoal, a GTX 1660. É esse segundo modelo aqui. Ela tá saindo a 1828,52. E aí a loja tá dando um cupom de 50,69 da loja. E aí você pode também, pessoal, aplicar o cupom em cima ICM25, que dá 143 reais de desconto. E aí essa 1660 nova de 6 GB vai estar saindo por 1.634,25. Eu vou mostrar pra vocês aqui em 12 vezes quanto que ela sairia. Vamos lá, cadê? Dividindo em 12 vezes, ela sairia 12 vezes de 139,45. E o valor total dela parcelado seria 1.673,47. E pra finalizar, pessoal, GTX 1650 Super da Max 1, pessoal, nova também, né? Ela tá saindo aqui a 1.603,50. E aí vocês vão pegar esse cupom da loja aqui, ó, de 103,75, beleza? E aí, pessoal, essa 1650 Super vai sair por 1.499,75. Você pode parcelar em 12 vezes também. Mostra pra vocês aqui. Em 12 vezes, pessoal, ela sairia 12 vezes de 125,03. E o valor total dela em 12 vezes seria 1.545, beleza, rapaziada? Então essas placas estão com ótimos preços, né? Então aproveitem. Elas vão estar, pessoal, no primeiro link da descrição, beleza? Vai estar aqui no primeiro link aqui pra vocês, tudo bonitinho. E aí, pessoal, se você tá procurando outro produto que você não encontrou aqui, tem aqui no segundo link da descrição uma lista com vários produtos com os melhores preços. Eu atualizo essa lista diariamente, beleza? Então vocês podem estar conferindo outros produtos aqui, processadores Ryzen e tudo mais. E, pessoal, pra quem quer usar os cupons ICM e não achou nada nesse primeiro link da descrição, que eu trouxe agora as placas, logo abaixo dos cupons ICM vai ter um link, abaixo dos cupons ICM, que estão todos os links que funcionam os cupons, tá? Porque eles são cupons pré-selecionados, então eles não funcionam em qualquer produto. Você tem que ficar caçando. Então, diariamente eu fico a fundo procurando esses cupons, esses produtos que funcionam os cupons e vou postando nessa lista. Então, logo abaixo dos cupons tem esse link aqui, que tem os produtos que funcionam os cupons ICM, exceto o ICM-4 e o ICM-6, que não funciona mais porque esgotou o limite deles. Então aproveitem enquanto os outros estão funcionando, o ICM-10, o ICM-17 e o ICM-25, beleza? Bom, rapaziada, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Cliquem em gostei, inscrevam no canal, ativem o sininho. Dúvida, deixem nos comentários. Sempre que possível eu respondo vocês. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus e fui! Fiquem com Deus e fui!